O curso de tecnologia de alimentos é um curso de três anos, é um tecnólogo em alimentos, são cursos mais rápidos, onde existe muita prática dentro do curso e realmente por ser um curso mais voltado para a área de atuação mais rápida, é um curso de mais curta duração e onde esse profissional vai atuar? Na área de alimentos, onde ele vai atuar na área de transformação, na industrialização de alimentos e inovação de produtos, onde também atua na área tanto de origem vegetal, animal, transformação desses alimentos, na área de bebidas também, voltando para um mercado realmente onde exige uma resposta mais rápida, tanto na transformação, na inovação de produtos e num curto espaço de tempo. Isso é a grande proposta desse curso, ser um curso voltado para o mercado, para atividade prática, onde o aluno tem uma gama muito grande de aulas de atividades práticas, sendo que esse é um curso de nível superior, onde o aluno também tem, no último semestre, uma atividade de estágio e trabalho de conclusão de curso também. Qual é o perfil que o aluno deve ter para fazer parte do curso? Olha, eu acho que assim, é um aluno que precisa de ser um aluno proativo, é um mercado que exige muita inovação, até porque a indústria de alimentos, ela está voltada hoje mais para ter uma transformação mais rápida, tanto na parte de inovação de produtos, que leva a inovação e lançamento de produtos com novas opções. Então, se exige realmente um aluno mais proativo, não tão reativo com a atitude do mercado. Então, é um aluno que oportuniza muita atividade prática no transcorrer do curso, que é voltado diretamente já para o segmento de trabalho. E o aluno realmente tem oportunidade nisso, é onde é ofertado tanto na rotina da atividade do curso, como a própria relação com o mercado, com as próprias indústrias. Música Música